Alô internauta, vamos falar da polícia e um homem de 18 anos, um jovem de 18 anos foi preso pela polícia militar. O Cabo Arcari estava em patrulhamento pela rodovia Tancredo Neves, já que ali iria acontecer um baile funk. E ele viu um táxi com esse jovem de 18 anos. Ao ser abordado, uma revista feita, ele estava com 10 porções de maconha. Ele que é morador no centro da cidade, na rua Vidor Freire, foi recolhido ao presídio do Jardim Guanabara. Era um baile funk que iria acontecer nessa rodovia que liga Franca a Claraval. Outro detalhe do setor policial fica por conta de um homem de 30 anos que foi pego pela polícia e pelo Cabo Arcari. Ele estava foragido da justiça, ele saiu na saidinha de Páscoa e não retornou para a penitenciária. Ele que já matou duas pessoas no Jardim Paulistano, tinha que cumprir a pena, não retornou. E ontem, no início da noite, o Cabo Arcari e também o Natanael, o seu companheiro de viatura, conseguiu deter esse elemento. Ele tentou fugir, tentou entrar na mata ali do Jardim Paulistano, mas foi contido, trazido até o plantão policial e ele também retornou para a cadeia.